Olá e sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas, o programa de prognósticos futebolísticos que nunca trocará a 12 por um rival. Até por causa daquela cena da ética e porque mais ninguém o quer. Mas é mais a segunda. Pois é, esta semana foi aquilo a que tecnicamente se chama uma orgia de trocas. Aliás, já não se via alguém tão chitado com trocas desde o filho do nené que trocou de pipi. Primeiro ficámos a saber que Irina terá trocado o Blatter pelo Ronaldo. Parece que o sacana do Blatter terá andado a corromper o interior da Irina Shaik em encontros semanais. E fica assim desvendado o segredo da boa forma da modelo russa. Vomitar de nojo pelo menos uma vez por semana. Depois, a mãe do Ronaldo trocou-se toda. Foi retida no aeroporto de Madrid com 55 mil euros na mala de mão. A polícia não teve contemplações e confiscou-lhe 45 mil. Apesar da dona Dolores ter alegado que o dinheiro teria sido dado pelo filho para ela comprar um boné novo e substituir aquele da TVC. E finalmente, a troca de clube de Jorge Jesus. A ida do treinador do Benfica para o Sporting causou um tal fernezinho dos jornalistas que Rebeiro Cristóvão terá soltado uma pintinha. Ah, mas na idade dele é normal. Bem, se confundes excitação com problemas da próstata, estás tão enganado quanto o Vieira ao pensar que o Sporting nunca contrataria o Jesus. Eu aposto que a carreira do Jesus no Sporting vai correr muito bem. A época vai correr melhor. Os jogadores vão correr mais. E o Bruno de Carvalho será corrido do banco e assumirá o seu lugar de mascote do clube. Só coisas boas. E agora, os compromissos da nossa seleção. O compromisso oficial com a Arménia. O compromisso comercial com a Itália. E o compromisso de ter de levar um ponta de lança, mesmo que este seja o Éder. Eu vou apostar na vitória na Arménia, num empate com a Itália, e que o Éder vai jogar nos dois jogos e fazer aquilo a que ele chama jogar futebol. E que na verdade não é muito diferente do jogo da cabra cega. Estirando a parte da cabra. E de que nem é preciso andar com o Éder à roda para ele ficar tonto. Basta dar-lhe uma bola. Bem, é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Esqueci-me do meu amor. Que tal como o Benfica viu o seu treinador sair. É verdade. Tal como aconteceu com Jorge Jesus, a direcção do Amora fez um grande esforço para colocar o Pedro Amora num outro local que não fosse rival do nosso clube. Mas depois de rejeitar ser chefe de caixas do Leclerc e vendedor de combustíveis na Prio, quase certeza que o Pedro irá treinar um rival. É a vida. Até para a semana, pessoal. E boas apostas.